Música Filha, olha que lindo que chegou pra você Ai, que lindo Adivinha de quem é? Minha linda, essas flores são apenas um pequeno gesto para demonstrar o quão feliz estou neste dia Espero que estejas aproveitando os preparativos, bem relaxado e codificado muito Tá chegando a hora Te amo Paula Ricardo Lourdes Feliz mãe? Muito Tá chorando? Segura o bóssio É que ela tá chorando agora Ah, Tilo, eu te amo demais Eu tô, acho que tô tão tranquila porque sei que fiz a escolha certa Você, como a gente falou mais cedo Uma pessoa que me traz paz, me traz tranquilidade E eu sou só gratidão a Deus e a Santo Antônio Por terem colocado uma pessoa tão especial na minha vida como você Te amo E até o próximo Música 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 Stopped to surrender Songs of desperation I played them for you I played them for you A moment of love, a dream, a lie A kiss, a cry, a rise, a rise A moment of love, a dream, a lie A moment of love, a dream, a lie So say that Cause I'll be coming over While our blood's still young Natalia, Paulo, chegou o grande momento A igreja os acorde com muito carinho e ternura Já vos tendo consagrado um dia pelo sacramento do batismo Vai agora enriquecê-los ainda mais com o sacramento do matrimônio CLINTON O que é isso? 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 O que é isso?